Fala aí, bom bonito! Aqui é o Valenteiro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo de The Sims 4 rumo à fama aqui pra vocês, a saga de Silvia e Chloe, as nossas meninas que vão ser as mais famosas que esse mundo cinzístico já viu, mano! Mas seguinte, se você curte aqui a série The Sims 4 do canal, não esquece de deixar aquele gostei porque é muito, 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 muito importante, senhores! Tem mais delongas? Bora aqui pro nosso episódio de hoje! Mulher Cote, a gente tá numa missão total e completa de foco pra fazer a Chloe chegar no nível 10 de interpretação, mano! Ela tá no nível 9, ela precisa só ganhar mais um nivelzinho só pra gente conseguir fazer com que ela pegue os papéis, né, de cinema e tudo mais, mais boladões que tem, mano! Mas, Helena, por que você quer chegar no nível 10? Mas, senhores, porque assim que a Chloe chegar no nível 10 da habilidade de interpretação, ela vai conseguir ensaiar... Que isso, moleque? Caraca, brother! Na moral, na moral... Caiu uma iluminação! Tem na moral, no meio do vídeo! Ela me fez! Que isso? Tudo bem que tá desligada! A questão de calor dá pega! Deixa com minha filha, você não pode cair assim, mas não tem medo! Mas, bom, a Chloe precisa chegar no nível 10 pra conseguir desbloquear a interação de interpretar cenas dramáticas, senhores! Que a gente só consegue no nível 10, né? Por quê? Porque ela precisa interpretar cenas dramáticas pra conseguir mandar muito, mas muito bem no próximo trabalho dela! Então, mano, o trabalho vai ser na quarta-feira, 7 horas da noite e são terça-feira, 7 horas! A gente tem 24 horas pra conseguir aí fazer esse rolê, né, senhores? E falando em 24 horas, a gente tentou o episódio passado fazer com que a Silvia fizesse aí uma live de 24 horas! Deu um pouco errado, deu um pouco errado, senhores, não vou negar que deu errado! Pede pra parar, parou! Moleque, a Silvia envelhece em 2 dias! Mano, temos um problema aí, temos um problema aí! Na verdade, não temos um problema, porque a gente vai resolver! Por quê? Porque a gente vai em posição de juventude, tanto pra Silvia quanto pra Chloe, porque as nossas meninas ainda não estão prontas pra ficar idosas! Não estão prontas, eu me recuso! Então, mano, já vou deixar aqui a porção de rejuvenescimento, né, a porção da juventude já comprada no esquema, pra gente não ter nenhum tipo de problema de, tipo, ai, meu Deus, eu vi o tempo passar e tal, não sei o quê! Mas eu vou tomar somente quando faltar 0 dias ou 1 dia só, senhores, porque eu quero que elas vivam o máximo possível, né? Então, ó, a porção da juventude já tá comprada e já está no inventário da Silvia, e vamos fazer aqui a mesma coisa com a Chloe também, mano, que eu não quero que as minhas meninas envelheçam, né? A Chloe tem bem menos pontos de aspiração do que a Silvia, porque a Silvia veio de uma série passada, né, senhores? Porque a gente conseguiu fazer mais coisas com ela e gerar mais pontos também, né? Então, por isso que a gente tem mais pontos com a Silvia. Mas, bom, Chloe, tu também já tem aí a porção da juventude! E vamos lá viver pra sempre! Não, mentira, viver pra sempre não, não quero que elas também sejam infinitas, né, gente? Se infinito enjoa, né? Muito bem, Chloe, continua aí! Deixa eu ver como ela tá, ela só tá precisando daqui a pouco ir no banheiro e dormir. Caraca, moleque! Agora que eu vi que a gente tem 50 mil simoleons, cara! E uns episódios passados eu tinha falado que eu ia colocar uma enquete aqui no cardinho pra escolher o que ia fazer com a nossa casa, Mas o ladrão de card, senhores, ele roubou aquele card, entendeu? Ele roubou! Então, o que eu queria tá fazendo é colocar a enquete aqui agora pra vocês votarem como que vai ser o lance da nossa casa nova, né? Se eu compro uma casa nova, se eu reformo essa casa aqui, senhores, se a gente pega uma casa pronta ou se eu pego uma casa que vocês bonitos colocarem na galeria pra gente. Então, quem vai tá determinando isso aí são vocês, mano! Mas, bom, episódio passado também a gente conseguiu pegar aqui uns novos pontos pra Silvia, né, senhores, de ponto de fama. Eu já esqueci até quais foram, deixou só relembrar, né, menina? A gente tem aqui o lance da live 24 horas e a criadora de tendências. Era esse mesmo o que eu queria? Ah, senhores, o criador de tendências, eu lembrei o que que é. A Silvia vai fazer com que os vídeos dela gerem mais receita, né? Porque todos os vídeos vão ser tendências. Então, a gente não precisa necessariamente mais procurar tendências, eu acho. Será que se eu lançar um vídeo que é uma tendência... Eita, que isso? Que isso, perda na família. Como assim, perda na família? Gente, será que agora foi a Ana que morreu? Ai, a Ana morreu! Senhores, a Ana morreu. O Milonga também. E episódio passado, ela veio visitar a gente, vocês lembram? Ah, senhores, na moral, fiquei triste. Fiquei triste, fiquei real triste aqui. Ana, descanse em paz. Nós vamos sempre te amar. Sempre. Mas bom, a Silvia tá dormindo, é bom que quando você tá triste, você dorme, o tempo passa mais rápido, né? A gente consegue afastar um pouco assim as coisas negativas. Então, Silvia, dorme mesmo, fica bem. E Chloe, rala essa bunda na interpretação, porque a gente quer você arrasando nesse rolê. Ah, não, mano. De novo esse cara tá aqui, mano? O fome secado veio usando minha piscina, usando minha fogueira, usando minhas coisas todas. Na moral, a velhinha não era tão ousada. A velhinha não era tão ousada assim, mano. Na moral, meu filho, eu quero que o meu tempo passe rápido. Ui, eu vou usar minha... Não, 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 não. Acorda esse homem e seja muito chata e inconveniente com ele, por favor, porque esse cara não devia nem estar aqui. Meu querido, mete o pé. Sai daqui, sai daqui. Cadê? Abraçar, espantar. Espanta, espanta ele. Sou, sou, sai daqui, ó. Tô fedendo, tô fedendo. E vou coisar você. Isso aí, vai embora. Vai embora mesmo, mano. O cara invade minha casa assim, mano, em busca da Silvia. Querendo contato com a Silvia, ela está de luto. Respeite a menina, gente, mas ok. A Chloe conseguiu dar mais uma dormidinha, senhores, então eu já logo vou tentar deixar ela aqui praticando de novo, porque ela tá quase no nível 10, mano. Eu vou dar uma judiada nela, senhores. Eu vou dar uma judiada, vou deixar ela tensa, vou deixar ela confortável, mas a gente precisa fazer com que essa mulher segue no nível 10. Vamos aproveitar, senhores, querendo ou não, que a nossa menina Silvia está triste, senhores. Vamos gravar aqui um vídeo triste, né, porque qualquer vídeo dela vai ser tendência. Vamos transformar pelo menos essa dor em conteúdo. Rapaz, olha a ligação que a gente recebeu aqui. Silvia, a sua reputação é tudo no mundo dos negócios. Não importa quem você é, mas sim quem você conhece e você conhece as pessoas certas. Queremos dar a você o cargo de gerente regional, nível 5, e quero que você comece imediatamente. Como assim, mano? A gente recebeu aqui uma, uma, uma... Oxe, uma oferta de emprego? Não quero, me desculpe, mas eu já tenho emprego e eu ganho muito bem. Nenhum emprego por aí vai me pagar tão bem quanto o meu emprego que já tá pagando, entendeu? Me desculpe, mas esse corpinho, essa profissional, você não terá. Senhores, eu acho que não vai dar tempo, eu acho que não vai dar tempo, já são 4 horas da tarde, não vai dar tempo. A gente precisa pelo menos ver o negócio aqui de carisma, mano, não vai dar tempo. O negócio é 7 horas da noite, já são 4 da tarde. Vou colocar ela pelo menos pra desenvolver a habilidade de carisma dela, senhores, pra gente ir com dois dos marcos que precisam feitos, mano. Eu não vou adiar esse job, não vou. Mas, pelo amor de Deus, pelo menos o carisma, deixa eu desenvolver o carisma. Não vai dar tempo também do carisma, mano. Não vai dar tempo, velho, não vai dar tempo de fazer nada, velho. Ai, socorro, papaizinho, papaizinho, papaizão. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, eu acho que a gente precisa arriscar, senhores. Vamos ver, vamos lá, vamos fazer cabelo e maquiagem, ensaiar cena, contar história. Ai, vamos pra parte que interessa, né, que é a ação do rolê. Bom, senhores, agora tá na hora da gente dizer aqui para a querida diretora de que estamos prontas, né? Como aí, a gente tem que fazer uma apresentação. Mano, meu tempo já tá acabando, a gente nem começou a fazer as cenas, mano. Senhores do céu, deseje-me sorte, mano. Ok, olá, diretora, tudo bom? Como é que você está? Olha, eu estou prontíssima. Eu estou muito, muito pronta. E eu vi ali que tem o lance de receber as notas. Será que se eu receber as notas, eu vou ter um desempenho melhor, mano? Ok, disse ali que eu tô pronta. Mano, não vai dar pra receber a nota. Não vai dar pra fazer nada. Ela tá cansada. Que ela não desmaia em cena. Ela vai desmaiar. Ok, vamos lá. Tem que interpretar a cena de grito, cena de compartilhar bebida e outras cenas ali. Vamos lá. Cena de grito, a cena de grito precisava ter o lance dramático, senhores. Então vamos aqui gritar com segurança, né? Não vamos fazer nada arriscadamente, porque pode dar bosta. Não quero que dê bosta. Ai, senhores, torçam, torçam pra que tudo vá bem. Vai, Chloe, vai! Ok, ok. Mandou ele embora. Tá mandando bem. Tá mandando bem. Tá mandando bem. Acho que foi bom, foi bom. Aê! Temos o que aqui agora? Temos uma luta de espada. Vamos fazer com segurança também. Porque tava pedindo o lance de dramático, né? Interpretação dramática, senhores. Luta de... Olha só esse cenário. Meu amor, você quer roubar? Olha isso aqui. Vai, ação! Eita, que o pau tá comendo. Eita, moleque! Eita, moleque! Eita, moleque! Dale, Chloe! Boa! Com segurança, com segurança. Com segurança. Vamos, vamos, vamos. Boa, boa. Bom, temos aqui agora uma cena de tomar bebida arriscadamente. Essa aqui a gente pode fazer porque a gente ensaiou o lance... Pra praticar interpretação, né? Então eu vou fazer arriscadamente, senhores. Vamos ver. A gente ensaiou aqui essa cena com essa moça antes, hein? Vamos lá. Ok. Fazendo um brinde. Ok. Parece que a cena tá indo tudo bem. Não, não foi tudo bem. Não foi tudo bem. Essa moça não me ajudou. Tem uma cena de beijo. Hum, beijo arriscado. Vamos fazer arriscado. Eita, vai beijar, amor. É o louco. Ela é a crush. Ela é a crush. Ai, meu Deus. Chega pertinho. Chega pertinho. Vai. Oh, meu amor. Eu quero beijá-la. Você pode me beijar? Senhores, será que a gente vai conseguir beijar? A gente conseguiu beijar. Conseguimos fazer o beijo arriscado, senhores? Conseguimos. Bom, pelo menos isso. E ela não desmaiou em cena ainda. Vamos contar aqui a história arriscada. Tudo bem que a gente não praticou ali o carisma como precisava. Mas eu vou contar de maneira arriscada, senhores. Porque quem não arrisca, não petisca. Vamos, Chloe. Isso, concentra. Plano fechadinho. Vai, vai, vai. Ok. Não estou sabendo dizer se ela está confiante ou não. Deu bom. E temos uma cena de morte. E olha só, é o aniversário da Sylvia, mano. Ela precisa tomar um negócio. Vamos lá, cena de morte. Morre da ação. Senhores. Senhores. Ok, ok. Senti um treco. Caiu, caiu, caiu. Acho que foi uma boa morte. Foi uma boa morte. Não foi ouro, mas foi quase ouro. Mano, foi aquela cena ali que não colou, mano. Que não colou. Mas ok. Temos um pratinha. Vamos torcer para que isso seja suficiente. Ai, pai amado. Acho que a gente conseguiu, senhores. Conseguimos, mano. Ela conseguiu prata. 6.241, senhores. Vamos colocar para ela ficar no lote. Foi promovida a ícone do cinema. Celebridade de verdade. Boa, Chloe. Pode voltar para casa. Vai me dar orgulho essa menina? Vai, Chloe. Vai dar aquela nanadinha, né? Você merece. Olha, a Silvia mandou um... Ô, louco. Mandou um jantarzão aqui. Olha. Aí sim, garota. Nós gostamos sim. Ela está um pouco carente, senhores. O que é isso aqui? O que é isso? É uma satinboca de frango. Que susto, mano. Já estava achando que era alguma coisa que alguém tinha jogado ali dentro da casa ou algo do tipo. O tempo está esquentando, cara. Opa, o que é que a minha agência mandou? Bom, Chloe. Gostaríamos de pensar que você é melhor do que aquela atuação. Vou reformular. Gostaríamos de ver você melhor do que naquela atuação. Vá para a frente das câmeras de novo e atue melhor no próximo filme. Senão vamos ter que repensar se devemos representar você mesmo. Ô, louco. Mas, galera, é o seguinte. Se vocês gostaram aqui do nosso episódio The Sims 4 rumo à fama de hoje, não esquece de achar que eu gostei porque é muito, mas muito importante. E também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, fechou? A gente tem vídeo todo dia ao meio-dia e oito horas da noite para vocês. Mais do povo, sem mais delongas, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo, loira, e eu fui!